O que é o Cléber? O Cléber? O Cléber? O Cléber? O Cléber? O Cléber? Convidar todos os amigos, atletas da Thai Box, amigos da Thai Box ou até o pessoal de fora que gostam de assistir as lutas. Independente da equipe, eu vou estar representando o pessoal de Curitiba, vou lutar com o atleta de Curitiba também, mas a gente sempre faz uma boa luta, o pessoal da Thai Box sempre faz uma boa luta para o público gostar. Independente do evento, a luta sempre vai ser um show para todo mundo. E aí